A gente dá início, então, à nossa primeira live do Chico de 2022, né? Um convidado muito, muito, muito especial. Vamos aprender muito com ele, professor Severino Celestino. Vamos falar sobre Paulo de Tarso, cristianismo primitivo. Ninguém melhor do que ele, né, pessoal? Pra nos estar ensinando. Boa noite, professor Celestino. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, graças a Deus. O senhor tá me ouvindo bem? Estou, Iavai. Graças a Deus, tudo na Fanta Paz. Então, vamos lá, professor. A gente vai dar início à nossa primeira live do Chico de 2022. Uma grande, né, uma grande honra estar recebendo o senhor aqui. Pra estar, né, falando sobre Paulo de Tarso. Eu primeiro vou apresentar o senhor, pro pessoal que tá aí nos assistindo. Pra gente dar início, então. Tá bom? Ok. Pessoal, então, hoje a nossa live é com o professor Severino Celestino da Silva, natural de Alagoa Grande. Professor, se eu me enganar em alguma coisa, o senhor, por favor, me corrija, tá? Ok, meu irmão. Sem problema. Alagoa Grande, Paraíba, possui doutorado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Paraíba. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em periodontia. Professor, fundador do curso de ciências das religiões, docente de educação da UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba. Atua também na área de teologia, bíblia e religião, tradução de textos sagrados, do hebraico para o português. Coordenou o grupo de pesquisa intitulado como Beréstite. Leciona a disciplina de judaísmo e cristianismo primitivo. É escritor, palestrante, cientista, historiador, pesquisador de textos bíblicos e estudioso das línguas antigas. Seja muito bem-vindo, professor Severino Celestino. É uma grande honra para nós, de Bauru e região, e do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, tê-lo em nossa live no Chico. Boa noite, Bahia. A alegria é toda nossa. A honra é nossa. Estamos felizes. Estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Represento o Núcleo de Estudos Espíritas do Bom Samaritano, que é a nossa casa, onde nós já estamos aprendendo há mais de 25 anos. Sou espírita há 42 anos, vou fazer já há 43. Além disso, sou teólogo e sou pós-doutor em ciência das religiões pela Pontifícia Universitária Católica de Goiânia, Goiás. Não é um exibicionismo, mas é porque às vezes as pessoas precisam conhecer o lado acadêmico nosso. Que bem que título é uma coisa que a gente não leva. Mas conhecimento também ninguém tira. Então é só um suporte, sem nenhum exibicionismo, sem nem uma questão de falsa humildade. Mas o nosso objetivo é levar a verdade até onde vai o nosso limite, porque a verdade ninguém a conhece, você sabe disso. Mas a ideia é que a gente possa, eu e você, na medida que você desejar, trocar ideias em torno deste inigualável homem chamado Saúl, em hebraico, e que todos crescem como Saúl, e o seu nome rumano é Paulo, e como ele nasceu na cidade de Tars, na Silícia, é conhecido como Paulo de Tars. Muito bem, professor, muito obrigado. Eu queria dar a soma, então, em uma introdução, para a gente poder, então, poder estar entrando no nosso tema. Pessoal, nosso tema hoje é Paulo de Tarso, né? Na verdade, Saulo de Tarso, judeu ortodoxo da tribo de Benjamin, fariseu de família rica, tinha cidadania romana, adolescente e foi mandado para Jerusalém, sob os cuidados do Rabino Gamaliel, onde, anos depois, se tornou um doutor da lei. E, após condenar Estevão ao apedrejamento, por ele colocar Jesus acima de Moisés, se tornou um perseguidor implacável dos adeptos do caminho, os judeus seguidores de Jesus. Os egípcios, professor, educaram Moisés, né? O judaísmo educou Saulo de Tarso, que se transformou no arquiteto da maior religião da atualidade. Essa transformação se deu, então, após o encontro dele a caminho de Damasco, do Saulo? Com certeza, meu irmão. A história de Paulo, ou de Saulo, ou Paulo, poderemos chamar com qualquer um dos nomes, mesmo porque esse nome, para ele, foi muito importante, inclusive, foi um dos pontos para que ele fosse escolhido por Jesus. Porque a história de Paulo não começa na estrada de Damasco. ela é anterior. Jesus criou um projeto para deixar um legado para todos nós e utilizou pessoas de diversos lugares, de diversas ordens, espíritos, como Abraão, Isaac e Jacó, todos os médiuns, profetas da época. E depois que ele mesmo veio e envia o Consolador, que foi o título, Jesus, ele preparou, na sua passagem em torno do ano 33 e em diante, quando ele é crucificado, o projeto dele não acabou, pelo contrário, nasceu ali. Porque é a partir do Pentecostes, no cenário, em Jerusalém, que tudo começa. Porque quando Jesus é crucificado, ocorreu assim, para os seus discípulos, com uma tristeza, uma decepção muito grande, eles perderam um líder, um líder que não era só líder, era pai, era protetor, era defensor. A perda de Jesus para aquele grupo foi assim, uma tragédia. Todos entraram em depressão, todos entraram em desespero, debandaram, como diz o Salvo, as ovelhas se desgarraram, mas Jesus foi reorganizando a casa, agora a nível espiritual. Porque ele preparou esse pessoal de uma forma espiritual, porque ele conviveu com eles três anos, mostrando como se fazem as coisas. Mas quando ele foi embora, ele não veio mais mostrar como se fazem as coisas. Ele veio ratificar a imortalidade da alma, que esse é o grande objetivo da ressurreição do Cristo, foi nos legar a imortalidade da alma. A volta de Jesus, no meio daqueles que se diziam que eram mortos, foi exatamente para dizer a morte existe, mas os mortos não, eu estou aqui. E foi aparecendo a todos os seus discípulos de formas específicas, cada uma muito peculiar, e aqui ele foi levantando o ânimo. Mas agora eles estavam vendo Jesus, relembrando Jesus, de uma forma espiritual e não mais material. A volta dele, a partir daquele momento, foi assim, uma senha maravilhosa, porque todas as 14, 15 ou 15 reaparições do Cristo, de Jesus, agora ressurrecto, ou imperespírito, como diz Kardec da Gênesis, aqui ele foi mostrando para eles a imortalidade da alma e ao mesmo tempo preparando-os para a nova missão. é tanto que quando ele é visto a última vez no Monte das Oliveiras, lá no alto, na conhecida Monte, o fundo da ascensão, ele disse, voltem ao lugar de sempre, porque o lugar de sempre iria se comemorar na semana seguinte, que ele foi, apareceu a última vez, aos 40 dias, mas aos 49, os judeus comemoravam o recebimento da Torá, do Sinai, e por isso eles estavam reunidos ali no Senado, para comemorar o recebimento da Torá. Eles não sabiam porque Jesus o mandou para lá. Eles achavam que Jesus tinha, ia se cumprir mais uma vez, uma festa judaica, que acontecia todos os anos, que fazia parte das três grandes festas, a Páscoa, o recebimento da Torá que chama Shavuot, que para nós transformou-se em Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, ou das barracas. São as três grandes festas que Jesus participou de todas as três. Então eles achavam que Jesus os tinha enviado para o Senado da Monsunção, para mais uma comemoração do recebimento da Torá. Mas Jesus os surpreende de uma forma diferente. Porque ali tinha gente do mundo todo, que eram só os discípulos. Tinha pessoas do mundo todo, do Egito, da Fenícia, da Sidó, de Tiro, da Turquia, da Samaria, de todas aquelas regiões, do planeta inteiro, até do Egito. Segundo o livro de Atos, tinha pessoas. E Jesus chega agora ainda de uma forma não mais visível, mas de uma forma de efeito físico e realiza o conhecido fenômeno de Pentecoste, com xenoglacia, com vento, com luz, com uma série de coisas. Só que ele, sobre os doze, vem as chamadas, conhecidas, línguas de fogo, que os identificou. E os identificou todos os seus discípulos como realmente agora, não mais discípulos, mas apóstolos. Porque o discípulo é aquele que estuda, conversa, apóstolo é aquele que é enviado em missão. Então, a partir dali, eles passaram a ser apóstolos que estavam prontos para a missão. Mas a missão deles tinha um limite. E veja bem, agora que a gente vai entrar a questão, Paulo de Tarso, porque a missão deles era testificar tudo o que eles viram e ouviram do Jesus na sua convivência. Todos os atos. Aquele grupo que se formou em Jerusalém depois do Pentecostes foi um grupo religioso, vamos dizer assim, ou seguidores do Cristo que chamavam Casa do Caminho, mas eles não, curiosamente, eles não tinham evangelho. Não existia evangelho ainda. O que é que eles tinham? Levi não tinha escrito nada, professor, ainda? Nada. O livro de atos diz que eles viviam a reunião, a oração, a divisão do pão em comum e atender dos doentes, dos necessitados, mas a única coisa que eles tinham, segundo o livro de atos, era o que eles chamavam de Catecismo dos Apóstolos. Uma obra que eu traduzi junto com o professor Ocebom aqui da universidade, a Didaqué. E a didática ou didaqué é ensinamento. Então o ensinamento dos apóstolos, eles prepararam uma cartilha com 16 capítulos para que eles seguissem. Não tinha evangelho. Eles tinham, segundo o livro de Paulo e Estevam, cumprimentos ou anotações de Mateus. É, de Mateus. Mas era no caso que o senhor está falando. Não era nada aí. Não era um evangelho constituído. É tanto que Paulo teve acesso a ele lá no Catecismo dos Apóstolos. Quando ele vai para o dineto e Gamaliel teve outros tiveram, Estevam teve na condição de Gesiel quando chega no grupo. Teve acesso porque Mateus como era cobrador de impostos e era judeu ele era quem costumia anotar tudo. E naquela época existiam os reis e os seus chamados amanuenses que eram amanuenses. Era um escrivão que acompanhava o rei para anotar as coisas que eram importantes. E Mateus quando Jesus dizia uma coisa que chamava atenção ele anotava. então ele foi aplicando em Hebraico que esse Evangelho ninguém nunca encontrou. E que eu tenho o maior desejo e eu tenho um sonho imenso que eu lida e se encontre numa caverna naquela na Papanha de Jerusalém essa época do Mar Morto lá para aquele lado. Exato. Porque Eusébio de Cesareia fala ele fala ele é o Papis de Herá de Herá por isso lá perto de de Capambucal eu já estive várias vezes também fala disso onde morreu Filipe morreu não foi martirizado ele fala desse Evangelho que Mateus escreveu no seu idioma pátrio que foi o hebraico e não o aramaico como muita gente quer falar. Então esse livro não existia os discípulos se reuniam oravam meditavam e atendiam as pessoas relembrando tudo que Jesus fez e que ele falou para eles em um Evangelho isso tem que ficar bem claro porque o projeto de Jesus era que esse grupo começasse ali em Jerusalém atendendo gregos e troianos então eles atendiam ter se citado até leprosos que eram seres a casa do caminho ali né anatematizados porque eles eram discriminados podiam viver em sociedade eles atendiam tinham leprosos a comunidade do caminho eles atendiam todos eles estritamente era Pedro Tiago João Felipe e outros que eram o grupo o Tiago também né professor tinha os dois Tiagos o maior e o menor o Tiago maior foi morto logo foi morto logo e tinha o Tiago irmão do Senhor e é outro tinha três Tiagos é o Tiago sei de dois o menor e o maior mas o Tiago irmão de Jesus que é chamado Tiago o justo foi esse que sucedeu Jesus em Jerusalém e não Pedro como muita gente fala então a gente tem a gente tem muitas coisas e aí nós recebemos da igreja católica assimilamos e não levantamos nem questionamos porque fomos criados sob o julgo do dogma que ninguém pode discutir mas cientificamente se você entrar em estudos teológicos todos os teólogos falam do Tiago o justo inclusive no evangelho de Tomé no cano versículo 12 a 14 os discípulos perguntam a Jesus Senhor quando nós tiveres mais entre nós a quem seguiremos? e Jesus disse quando eu não estiver mais aqui ide a Tiago o justo para quem os céus e a terra foram criados e Tiago professor só uma dúvida aí do Tiago porque assim o justo pelo que o senhor está agora explicando para nós diferente mas para a gente tirar essa dúvida então para ficar bem claro o Tiago maior não era o Tiago justo então? porque há então essa dúvida Tiago maior era o irmão de João então ele não era o justo não era o justo era o Tiago maior e o Tiago menor era o Tiago filho e o Tiago filho o Tiago menor esse que quase quase foi do lado dos fariseus ali né o Tiago maior que era o irmão de João filho do Zé Bedeu Tiago menor filho do Tiago e o Tiago e o Tiago e o Tiago tem uma obra chamada Irmão de Jesus que fala sobre isso e tem muitos teólogos que falam a respeito disso é a mesma coisa filho de Maria então o Tiago justo então era filho de Maria também então exato de José e Maria né José e Maria todos eram filhos de José e Maria desde Jesus era Jesus mas ainda tinha quatro irmãos Simão José Tiago tá certo trouxe agora entendeu e ainda tinham duas irmãs porque ele diz não são suas irmãs usa no plural ninguém sabe o nome mas não era uma só o evangelho usa no plural plural né suas irmãs Tiago Judas Simão e José esses quatro tá em Marcos capítulo 6 e Mateus também os cita e duas irmãs porque ele diz assim não são esses os filhos de José o capinteiro Tiago Simão Judas e José e não são suas irmãs quer dizer não eram uma irmã só no mínimo duas no mínimo duas no mínimo duas então depois desse grupo constituído para a semente e a cela em Jerusalém aí Jesus convoca através de Estevão Paulo de Tás é curioso isso porque a gente a gente sempre vê Paulo como um elemento muito rude mas Paulo sempre foi um homem muito correto muito ortodoxo você pode dizer o que você quiser dizer de Paulo mas que ele era corrupto mulher ego farrão é uma pessoa sem caráter nunca foi ele era professor Estevão fala por si né pra Abigail que Paulo era uma boa pessoa se ele defendeu Moisés como ele defendeu imagina quando ele conhecesse então Jesus né exatamente antes de morrer ele reconhecia Paulo esse lado que o senhor está falando né exatamente ele ele quando conheceu Jesus ele não abandonou o judaísmo ao contrário que muita gente fala é curioso isso porque Paulo nunca negou que era judeu você pode ver que até que depois da terceira viagem quando ele é preso em Jerusalém que ele é levado à presença dos satos seus para ser divulgado ele diz assim eu sou judeu nascido em Itácio na tribo de Benjamin e acredito na ressurreição ele se identificou como um judeu então muitas pessoas jogam não sei se a própria igreja joga Paulo contra o judaísmo Paulo nunca foi contra o judaísmo nem mesmo contra a lei porque ele considera a lei divina está lá ele diz de atos ele defendia a lei então criou-se um antagonismo aí gratuito fruto de desinformação e joga Paulo contra os judeus e contra o próprio Jesus porque Jesus jurou fidelidade a Torá Jesus não era contrário à primeira revelação que foi ele mesmo que enviou segundo Emmanuel claramente Emmanuel diz em A Caminho da Luz que Moisés recebeu das mãos dos emissários do Cristo no Sinai os dez mandamentos então foi Jesus no Consolador também ele fala isso né pois é o Consolador e a Caminho da Luz então ele Jesus declara abertamente quando ele começa a ensinar ele não vai destruir a Torá e os profetas eu vim aperfeiçoar eu vim mostrar como se vive eu vim mostrar que o olho por olho dentro do dentro é vingativo mas o amor está acima de tudo por isso que ele deixou como mandamento novo a mais uns aos outros como eu fiz a minha eu vim e mostrei nesse contexto é que Jesus convoca Paulo de Tássio o que? em dois motivos era um homem letrado ninguém melhor do que ele para levar um judaísmo cristão e realmente o que Paulo levou não foi mais da mais do que isso um judaísmo cristão para o mundo todo por quê? porque ele além de ser qualificado Jesus não tinha nenhum discípulo com a evolução além disso ele ainda era cidadão humano então ele tinha duas vantagens aonde ele chegava ele era respeitado porque depois que ele apanhou e sofreu coitado ele soube usar a sua cidadania humana como defesa depois que ele já foi apedrejado foi açoitado pensado em tomar 39 chicotados ele colocou para o cidadão humano ele disse agora eu não vou apanhar mais não espera aí que é isso quando ele começou a ver que ele podia tirar vantagens sem diminuir a sua opção ele utilizou isso tem problema então quando Jesus convida salvos que não foi um convite como fez aos discípulos vinde a mim não o convite de Jesus para Paulo foi todo diferente não foi um convite material foi um convite espiritual e foi tão forte que Jesus soube fazer isso também porque a ortodoxia judaica de Paulo era ferrenha era fechada ele não tinha meio termos tá certo? ele foi um certo verdugo para aqueles que seguiam Jesus porque como os judeus ainda hoje assim são ele não entendia ele não entendia Jesus como viciência ele tinha raiva daquele personagem que se opunha pelo amor a tudo que ele conhecia dentro do judaísmo e quando Jesus o convida ele já tinha passado por dificuldades mil a tragédia de ver a sua noiva praticamente receber o seu cunhado morto com o consentimento dele praticamente com os seus braços por causa desse homem ele perseguia não era a mensagem de Jesus era o homem de Jesus na visão dele que não se enquadrava com os judaísmo ortodoxos que ele conhecia é tanto que era por causa professor essa questão aí era por causa da classe social de Jesus influenciou essa opinião do Salvo aí porque eles achavam que o Messias viria assim de alguém do Sinébio de alguém lá da da alta cúpula dos judeus dos fariseus e isso aí interferiu a questão de Jesus ser um filho de carta inteira essa não aceitação ou não? Em parte sim em parte não eu diria o seguinte vai o que fala o que falam os profetas eu fiz a minha tese de pós-doutorado foi exatamente sobre o Messias no judaísmo então isso aí eu estudei com muita profundidade e a visão que eles tinham do Messias era um ser veja bem filho de um homem e de uma mulher sem nenhum subterfúgio sem nenhum dogma de virgindade o Messias era um guerreiro que tinha como objetivo libertar o povo ebreu implantar o judaísmo do planeta terra é tanto que um dos dezoito dentre os dezoito princípios da oração judaica que eles rezam três vezes por dia o décimo terceiro diz assim eu aguardo a todo momento a chegada do Messias para libertar o nosso povo e implantar o judaísmo no planeta terra ainda hoje no mundo todo onde tiver um judeu está rezando isso hoje três vezes só um minuto professor então ele sabia ele entendia que Jesus não se quadrava pelo que se lhe apresentava do ponto de vista material ele não tinha essas qualidades para ser considerado Messias por isso que ele achava que Jesus era um impostor porque dentre os judeus existiram muitos impostores falsos Messias eu cataloguei uns 25 ou mais no meu trabalho e que ele chegava dizendo que ia libertar Israel ele achava que Jesus era mais um aventureiro daqueles que tinham passado enganado como Judas Judas o Galileu como Teudas como é outros e muitos outros que nós relacionamos no nosso trabalho que eram aventureiros Jesus era um aventureiro a mais professor professor só uma pergunta João Batista nessa nessa ocasião aí não seria um apoio aí para Jesus também nessa vinda de Jesus para esse reconhecimento como Messias tudo bem que lá os fariseus lá em cima não não atingiam mas o povo em geral ali os judeus mais humildes ali não foi muito importante também essa presença de João Batista foi bastante foi bastante porque não só Isaías 40 como também Malaquias falavam que o profeta Elias voltaria para preparar o caminho do Senhor e que Jesus confirmou isso e que o povo seguia João Batista com toda certeza de que ele era um profeta e um profeta que veio preparar é tanto que quando os fariseus quiseram calar Jesus Jesus fez uma pergunta o Batista de João Batista é dos homens ou de Deus quer dizer calou a boca do Estado do Senhor porque se ele dissesse que era dos homens porque é que vocês me seguiram e se era de Deus muito menos então Jesus fechava eles com essa questão porque o povo estava do lado de Jesus em todas as situações até quando eles levaram os herodianos e os fariseus levaram para pegar Jesus numa palavra contra Roma porque Judas o Galileu foi morto por isso porque se opôs ao romano porque toda aquela história tinha um romano dominador no meio que ninguém gostava e João Batista teve um papel magnífico disso tudo foi mais uma senha que muita gente não aceitou ou não acatou o que estava predito que seria assim então Jesus preparou tudo muito bonitinho agora Paulo ou Saulo até então não aceitavam e cada vez mais que as coisas iam acontecendo ele descobre que Gamaliel foi a favor dos cristãos que Gamaliel pediu que ele não tivesse cuidado está lá no envidiato Gamaliel chegou a conhecer os originais de Mateus as anotações de Mateus ele ganha de Deus seguidor de Jesus também então tudo isso foi irritando até mesmo quando depois que Estevão morre que Paulo descobre que Abigail também era seguidora do carpinteiro aí ele vai atrás de Ananias aí ele vai atrás de Ananias ele culpa Ananias mas ele sempre o que assim ele sempre jogava essa coisa do culpar alguém ficou essa confusão na cabeça dele depois que ele manda apedrejar Estevão isso marcou muito para ele ele não conseguiu digerir isso aí professor isso aí inclusive foi eu vejo como mais uma um reforço do Cristo nesse convite porque imagina quando ele chega quando ele recebe quando ele consegue com o seu poder político judaico como com os dirigentes do sinedro são sacerdotes de carta para prender os seguidores de Jesus ele ia na expressão aqui do Nordeste cuspindo fogo na vingança dele de querer pegar qualquer um que fosse seguidor de Jesus só que ele não e acima disso já ia todos os acontecimentos que ele viu a morte de Estevão a situação de Abigail como estava aquela situação e ele só tinha um objetivo acabar com a descendência daqueles que seguiam o carpinteiro e quando ele chega na estrada de Damasco e ele ouve aquela luz e aquela aquela voz sauda sauda porque me persegue imagina a cabeça dele como ele estava aquele foi a válvula foi a válvula da panela de pressão que explodiu ali porque quando ele disse eu sou Jesus o Cristo a quem tu percebe ele sufocou-se com tamanha revelação e Jesus preparou a situação de uma forma tão forte que ele não mais discutiu ele só fez uma pergunta senhor o que queres que eu faça ele entregou totalmente aquela nova figura e não abominou com isso o judaísmo tem que ficar bem claro professor quando Jesus diz a ele assim Saulo não recalcite contra os aguilhões ele não está se remetendo ao plano espiritual Saulo meu irmão o que você está fazendo você veio aqui a gente conversou antes como o senhor falou Jesus preparou antes que ele veio os profetas depois vieram os espíritos que conviveram com ele e os espíritos que teriam que completar a missão levar a frente a missão e Paulo talvez Estevam cumpriu esse combinado Estevam estava ali e Saulo meio que entrou o véu do esquecimento e Jesus ali não chama a atenção dele ele tem esse baque esse impacto aí ele fala gente é verdade eu vim aqui para uma coisa eu estou fazendo outra exatamente você sabe que Estevam foi assim o famoso Gesiel de Corinto da família de Abigail do irmão de Abigail que ele aceitou a missão dele com toda dedicação com toda denodo com toda eu diria assim toda entrega possível porque quando ele quando ele é apedrejado que aquilo ali é uma coisa frente ao judaísmo aquilo ali foi algo terripilício o que Saulo fez ali foi algo imperdoável nenhum judeu era capaz de fazer o que ele fez ele se deixou levar pelo impulso interior e esse impulso só fez aumentar o seu compromisso ao reencontrar Jesus porque quando ele encontra Jesus que fica cego com a deficiência visual dele e Jesus diz assim vai a rua direita que era exatamente onde estava Ananias que era o representante dos seguidores de Jesus que ali não tinha cristianismo era só seguidores do caminho quando ele chega ali Jesus não só diz a ele vai a rua direita como ele também Jesus vai preparar Ananias para receber e aí que eu acho que tem uma revelação do Cristo fantástica que fecha qualquer dúvida que alguém tenha nesse sentido porque quando Ananias diz Senhor tu bem sabes o que o Senhor tem feito com os teus seguidores ele vem aqui para me pegar ele vem aqui para acabar conosco a resposta de Jesus é fantástica ele é um cli cli em hebraico é instrumento ele é um instrumento do alto escolhido e pela forma como Jesus diz é muita gente diz assim escolhido por Deus não ele foi escolhido ele assumiu essa responsabilidade comigo no mundo espiritual antes de eu descer e antes dele vir para cá olha aí porque olha como ele diz ele é um instrumento escolhido do alto então Ananias não mais contra-argumentou e você vê que as coisas se encaixam até o final da vida de Paulo porque a partir dali Estevam passou a ser um defensor um companheiro dele Abigail também que não suportou passou também a fazer parte desse grupo no mundo espiritual e salto você não passa a ser um mentor dele professor? passa a ser um mentor ali sim eu creio que sim um guia espiritual ambos foram guias espirituais tanto que Paulo começa a vê-los depois porque quando Ananias chega quando ele procura o pai ele acaba vendo Estevam e Abigail ou não? exato e ele a partir dali ele começa a entender que as coisas não eram como ele pensava está certo? e aí como todo todo bom missionário ele vai se refugiar em Palmeira no deserto da Síria isso que eu queria perguntar para o senhor uma dúvida que eu tenho assim enorme Estevam nos fala que quando ele procura Gamaliel em Palmeira e Gamaliel arruma para ele emprego com o irmão lá no deserto de Dan lá já estavam Átila e Prisca ou não porque existe um outro livro de um outro médium que narra esse encontro de Paulo quando ele acaba conhecendo Átila e Prisca em Corinto quando ele volta da Grécia isso já lá na frente quando ele tenta ir lá na Grécia essa dúvida eu tenho queria que o senhor me explicasse ele vai para o deserto e ele já encontra conhece Átila e Prisca aí ou não é nessa depois lá na Grécia quando ele volta para Corinto se você ler o livro de Atos porque a história de Paulo é narrada por Emmanuel Paulo Estevam que é uma Emmanuel além de ser o apóstolo mais elevado desencarnado do Cristo Emmanuel também é um romancista Emmanuel é você vê que a gente esquece que é chique que está escrevendo esquece os personagens a gente entra naquela obra eu mesmo no meu curso ciência da religião mandei pastores ler aquele livro e eles ficaram encantados e surpresos como é que uma pessoa que não tem o curso primário como era Chico Xavier escreveu uma obra daquela com requintes de teologia profundos exatamente para ver esse livro e esse livro eu não leio ele eu todo ano eu releio degusto eu falo que eu degusto professor exatamente porque foi o livro que eu mais me deixou encantado porque essa história é quando você lê o livro de Atos que é que realmente foi escrito por Lucas que foi companheiro de Paulo a gente nem se lembra muitas vezes disso mas Lucas escreveu a história de Jesus no seu evangelho e a história dos apóstolos o livro o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos apóstolos era uma obra só só que Paulo narra primeiro o melhor Lucas narra primeiro a história de Cristo e depois a de Paulo e você observa que são os dois grandes vultos do cristianismo ou eu não diria nem do cristianismo da filosofia crística que nós herdamos de Jesus que são esse homem viveu com Paulo e não viveu com Jesus tá certo? mas ele narra porque ele foi na obra médico de homens de alma a gente vê como ele se envolve como ele vai buscar Maria ele foi assim Lucas eu tenho um carinho muito grande porque Lucas é um apóstolo um evangelista que inclui é o evangelho dos excluídos o dele ele traz as figuras mais rejeitadas da história da humanidade e coloca dentro do evangelho recebendo todo o carinho do Cristo é o bom ladrão embora nunca exista ladrão bom mas ele chama de bom ladrão é zaqueio é a dútera é a pecadora Lucas faz assim um Jesus que abraça universalmente gregos e troianos isso é muito interessante eu gosto muito do evangelho dele por isso e Lucas não fala de Paulo em Palmeira Lucas quer dizer ele fala que ele foi para Arábia passou três anos mas ele não fala como Emmanuel coloca Átila e Prisca lá no deserto encontrando lá em Tânia inclusive lendo as anotações de Mateus porque Paulo também é muito forte em algumas colocações na sua carta aos Gálatas ele diz assim o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém mas pelo Cristo não sei o que eu vos falo mas o Cristo que fala por mim Paulo não conheceu evangelhos ele conheceu as anotações de Mateus segundo João ou segundo Emmanuel mas Emmanuel coloca que antes dele chegar em Corintos quando ele vem de Tessalônica de Filipos mas praticamente naquela fuga ele encontra Átila e Priscila lá inclusive eu estive naquela região tudo que eu estou falando a respeito de Paulo eu conheço eu já fiz o caminho de Paulo umas quatro ou cinco vezes por dez tempos maravilha a energia deve ser maravilhosa tudo até desde Tarso até Corintos Atenas aquela visão dele na Grécia e até Roma na Via Ápia onde ele foi decapitado eu fui eu fui do nascer ao morrer de Paulo e aí Paulo pra mim é um homem que mais sintonizou com Jesus do ponto de vista missionário porque do ponto de vista de mensagem foi João é curioso isso porque João foi o apóstolo evangelista foi companheiro de Jesus foi um discípulo bem amado eu digo que todos os teólogos invejam João o discípulo bem amado porque ninguém nunca teve a felicidade de recostar a cabeça do peito de Jesus e João teve então ele foi aquele discípulo realmente que sintonizou bem mas Paulo Paulo foi ímpar veja que Jesus preparou doze para iniciar a célula do seu ministério em Jerusalém e depois expande pra Samaria pela perseguição do próprio Paulo do próprio Saulo e depois entra em Antioquia aí ali Paulo já é convertido e ali ele se reencontra depois que ele volta e aí começa uma missão digníssima riquíssima de renúncia de todas as naturezas o que eu vou dizer a vida de Paulo pessoa caminhar doze mil e oitocentos quilômetros a serviço do Cristo como ele declara na sua segunda carta aos coríntios que foi injustiçado foi apedrejado dado como morto foi rejeitado pelos próprios companheiros foi aprisionado humilhado e no final ele diz assim mas em tudo e todos esses momentos o Senhor estava comigo então foi um homem que realmente morreu para o mundo e nasceu para o Cristo depois da estrada ele diga aqui a questão da circuncisão foi assim fundamental no trabalho de Paulo porque os apóstolos principalmente Felipe ele era contra né ele era contra os gentios né que não fosse circuncisado terem né o caminho e tal e Paulo não Paulo queria essa circuncisão mas de uma maneira espiritual isso que os apóstolos não entendiam era mais ou menos assim que Paulo pensava na verdade veja bem Paulo foi muito coerente ele dizia assim eu sou judeu entre os judeus cristão entre os cristãos gentil entre os gentios ele era um homem de uma perspicácia de uma condição universal e de tolerância e também de seriedade comparado né porque acima de tudo ele tinha uma mediunidade muito grande você vê o livro de Atos quando ele lá depois de um ano em Antioquia eles quando Lucas estava com ele já ali com Pedro todos sugerem o nome de cristãos pela primeira vez um ano depois lá em Antioquia onde tem uma gruta maravilhosa que nós já estivemos lá também uma opção de vez ele ele aceitou todo aquele processo e foi e foi um homem sintonizado com todas as situações mas com relação a circuncisão que é aí que entra a história de Tiago que eu já te falei Tiago irmão de Jesus dizia o seguinte seguir Jesus porém sem esquecer Moisés essa era a filosofia dele vamos seguir Jesus porque nenhum dos discípulos achavam que Jesus era Deus essa história de Jesus Deus veio depois com o conselho da igreja com a santificação que é uma coisa que dificulta muito o entendimento entre judaísmo e cristianismo muito grande então Paulo o que é que Paulo descobre Paulo era como eu e você porque se a gente sai daqui e vai para São Paulo eu quero entrar numa sintonia espiritual eu procuro uma casa espírita porque todas as casas espíritas que eu entro por onde eu já passei no Brasil no exterior são todas iguais a gente chega lá dentro e encontra Kardec encontra Emmanuel encontra Chico Xavier é onde a gente chega então é um lugar familiar espiritualmente falando para nós o que é que Paulo fez? quando ele conheceu Jesus ele precisava dizer para as pessoas que Jesus era Messias mas ele procurou primeiro os seus conterrâneos aonde ele chegava ele ia para a sinagoga visitou todas as sinagogas da Ásia Menor quando ele chega em Coríntios quando ele chega em Atenas primeiro depois é que ele vai a Coríntios ele ficou horrorizado com o materialismo com o politeísmo com a idolatria a promiscuidade Coríntios era uma cidade tão promiscua que existia um verbo em grego chamado corinthianizar que era promiscuir aí o professor diz Paulo muita gente disse que Paulo era contra a promiscuidade ele não era contra ele defendia a liberdade que você não deveria ser promiscuo porque é que ele ficou um ano e meio em Coríntios porque é uma cidade portuária altamente promiscuo tinha as chamadas deusas da promiscuidade lá tinha o templo de Afrodito lá em cima na Acrópole ficava lá em cima o templo e eram as pessoas daquela cidade achavam que promiscuia era uma coisa divina então Paulo ficou um ano e meio em Coríntios pela compaixão que ele teve da desinformação daquele povo por isso que ele disse eu preguei para bandidos para politeístas idólatras promiscuos ele não foi atrás de gente letrada nem evoluída não ele foi procurar libertar aquele povo da dependência da carne da promiscuidade da sexolatria que reinava e imperava em Coríntios então a partir dali como ele não foi bem aceito ali ele teve decepções como teve também em Atenas você vê que ele tinha que ter escrito uma carta aos Atenienses ele não escreveu uma linha ele não conseguiu nada em Atenas apenas Dionísio e Dámaris que foram foi um casal Armando disse que é marido e mulher já o livro de atos disse que não porque as duas letras estão no delta grego maiúscula então Dámaris pode ser esposa em grego mas Dámaris pode ser não próprio então Dionísio está com D maiúsculo e Dámaris não está com D está também com D maiúsculo então significa duas pessoas diferentes um casal mas não no sentido de um casal que vivia maritalmente não era marido mas foi os outros que ele escolheu que ele escondeu que ele conseguiu como seguidor em Atenas ele vai para Coríntios aí encontra também uma rejeição na sinagoga e aí ele num gesto judaico rasgou suas vestes e disse agora a partir de hoje eu não prego mais para judeus eu vou pegar para os gentios e a partir daí ele ele quando ele termina a primeira viagem ele chega em Antioquia não ele sempre voltava a Jerusalém mas aí quando ele chega em Antioquia quando ele volta com Barnabé ele volta da primeira missão ele encontra a igreja de Antioquia é meia já assim é com como eu vou dizer com os fariseus ali já tinham colocado meio que o dedo e ele ficou já não reconheciam ele e Barnabé como apóstolo e ele indiretamente não criou através do concílio dos apóstolos porque aí ele vai procurar Pedro Simão pede um concílio eles acabam fazendo esse concílio em Jerusalém no ano 49 Paulo indiretamente no meio que estruturou também essa questão do concílio porque os apóstolos não tinham essa e Paulo vem com essa coisa do chega em Antioquia vê a igreja já meia influenciada por Tiago ali com os fariseus querendo dar palpite aí ele fala aqui não aí ele vai para Jerusalém essa história depois que ele volta da primeira missão é da primeira viagem ele volta mas ele sempre voltava vinha a Jerusalém depois ele recomeçava sempre na Antioquia só que o primeiro concílio do ano 49 quem dirigiu foi Tiago não foi Pedro foi Tiago então você pode observar você pode observar que Tiago Tiago tinha uma liderança tanto que Pedro quando em determinadas ocasiões ele dava satisfação a Tiago Pedro dizia avisem a Tiago o que aconteceu porque Pedro foi para a Antioquia Paulo foi para a Antioquia e Tiago foi em Jerusalém dirigindo a comunidade e Tiago foi quem dirigiu o primeiro concílio do ano 49 em Jerusalém e Paulo propôs nessa questão de Tabrite Milá que é o que identifica o judeu que é a circuncisão ele ele porque Paulo quando ele resolveu que ele deveria buscar os gentios que na verdade ele não resolveu ele sintonizou com Cristo nesse ponto porque Jesus já tinha os seus discípulos ali os apóstolos em Jerusalém que cuidava dos judeus e daquele povo ali dos gregos que existiam entre eles também daquelas comunidades e mas tinha uma dificuldade que era a circuncisão como é que Paulo ia chegar para uma pessoa pagã que não tinha nenhuma religião e convidar o cara para seguir Jesus dizendo assim olha mas tem um pequeno detalhe você vai ter que fazer uma cirurgia para extrair uma parte do prepúcio quem é que vai logo do lado masculino que os homens são muito sobretudo não esclarecidos judeus não que aquilo já fazia parte já o oitavo dia que eles fazem abrir milagre já está consubstanciado mas um grupo novo não queria levar uma proposta dessa mas Paulo foi muito inspirado quando ele disse eu vou pregar para os gentios uma circuncisão espiritual eu achei isso na parte dele Paulo sempre foi muito inteligente muito muito então ele foi ele foi muito feliz e muito inteligente nesse sentido de dizer que ia pregar para os gentios uma circuncisão espiritual e foi assim que ele fez é tanto que ele teve só Emmanuel apresenta uma discussão uma circuncisão que Paulo não queria nem aceitar com o grupo em Jerusalém está lá no livro de Paulo e Estevam mas Timóteo por ser filho de mãe judia ele circuncisou para não criar problema só por isso porque ele ainda não era circuncisado e ele para não ter problema até mesmo ter moral para aqueles que ele ia apresentar ele fez questão de circuncisar Timóteo mas ele não ele não estava preocupado com esse detalhe material físico é nesse concílio nessa mesma concílio que o discípulo do Tiago então sugere que o livro de Jesus seja colocado então junto com os profetas abaixo do de Moisés aí que o negócio meio que como é que o livro não ouvi tua pergunta direito é que o livro de Jesus fosse colocado junto dos livros dos profetas ah se os evangelhos do livro de Moisés é aí que Pedro então toma a rédea da coisa e bate o martelo ou porque até então Tiago que estava dando né essa era essa era uma ideia porque Tiago era irmão do Cristo conhecia todo o judaísmo a importância de Moisés e você veja que ele deu uma sugestão racional e tem uma sugestão racional agora os próprios membros da igreja a partir dali que isso não influenciou muito na teologia cristã que o problema dessa essa problemática surgiu com muita ênfase depois do século quarto que é uma coisa que eu sempre me bato e nós espíritas temos que trabalhar para ressuscitar o evangelho de Jesus que foi totalmente desvirtuado a partir de Constantino no século quarto porque aquele cristianismo puro cristalino verdadeiro desinteressado da de graça que de graça recebeste acabou com a política romana e quando entra outras correntes religiosas estou falando aqui historicamente eu não estou à altura de condenar ninguém meu caro mas eu estou dizendo que a a política interferiu de tal forma que hoje Jesus está muito distante daquele Jesus apresentado no primeiro segundo terceiro século e olhem que no primeiro século não tinha evangelho como eu já frisei mas era um cristianismo vivo puro ninguém tinha nada a não ser a alegria de servir e é o verdadeiro verbo do cristão eu acho que a doutrina espírita tem esse papel e Paulo fez isso com muita propriedade porque ele dizia que o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém ele deixou isso bem claro na sua carta aos gálogos certo ele chamava Tiago uma das colunas da igreja quando ele declara na sua carta aos gálogos depois de 14 anos fui a Jerusalém não encontrei nenhum dos discípulos a não ser Tiago irmão do Senhor está na carta dele aos gálogos e isso nos conduz perfeitamente para Tiago justo irmão de Jesus porque há muita confusão como a gente já falou no início nesse sentido e Tiago foi muito primoroso porque ele tinha uma visão judaica de que ele era judeu e tinha uma visão também da filosofia do seu irmão Jesus e a sua carta inclusive criou polêmica porque o cânon do Novo Testamento só foi concluído já depois do concílio de Liceia no ano 325 já no século IV porque o primeiro o primeiro canto do Novo Testamento começou com 22 livros no tempo de Irineu depois chegou até 29 porque ele tinha a epístola de Pastor Hermas que é uma é uma carta puramente mediúnica o Pastor de Hermas é uma carta que fala de mediunidade que tem no livro da Patrística e também uma carta de Paulo a Barnabé que fazia parte do canto que foi tirada e a carta de Tiago houve grande dificuldade porque achavam que Tiago era contra Paulo e vice-versa porque ninguém entendeu a ideia de quando Paulo fala da salvação que o justo viverá pela fé e as pessoas acham que isso ele está dizendo que não precisa de trabalho essa é a questão forte de toda a história que tem criado tanta dificuldade a ponto de um monge agostiniano Martinho Lutero fundador do protestantismo chamar a carta de Tiago de carta de palha que não tinha valor nenhum e houve muita confusão até formar esse cano que tem 27 livros hoje no Novo Testamento e que muitos livros apócrifos como o livro de Tomé esse que fala que Jesus manda que fala do Tiago Justo que era que eles deviam seguir e que a igreja colocou Pedro como sucessor direto e ainda chamou ele de primeiro papa embora o primeiro papa só chegou no século IV Pedro nunca podia ter sido papa porque ele morreu antes do final do primeiro papa mas são coisas que a gente para desmanchar ou para mudar a cabeça das pessoas é difícil eu fiz uma conferência em Fortaleza no congresso e eu falei exatamente que o sucessor de Jesus não foi Pedro foi Tiago e teve gente que não gostou e teve gente que até na hora dos autólogos ainda veio questionar e eu disse eu não estou falando nada de mim ah você for estudar a teologia e a história do cristianismo nascer e ler os patrísticos são 32 volumes onde está onde se encontra toda a história dos pais da igreja e ler o cristianismo primitivo eu tenho uma obra chamada Jesus e o cristianismo primitivo e comunidade do caminho é trajetória de Paulo de Tarso ali eu coloco realmente em ordem muita coisa que eu acho achei por bem trazer à tona para que as pessoas conheçam a verdade e vejam a verdade com racionalidade porque nem um cristão pode aceitar a trindade a virgindade de Maria como dogma porque como a igreja não soube explicar os pais não souberam explicar e fizeram uma coisa totalmente atípica se você pega o Deuteronômio 6.4 está escrito lá Yavé Loê Yavé Hath o Senhor nosso Deus o Senhor é único e João diz que Deus é Espírito se Deus é Espírito e é único como é que ele pode ser três pessoas a gente está falando de ser espiritual como é que alguém pode colocar esse ser como três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três pessoas já é uma ignonímia ou algo atípico Trindade que eu tenho muita admiração por Agostinho que foi um grande teólogo um grande pai da igreja tem coisas maravilhosas mas na Trindade eu acho que ele pisou na bola ele podia bastar e ele leu o Deuteronômio 6.4 que eu não tinha tentado explicar e como ele não conseguiu explicar coitado e ninguém explica né a luz da lógica da razão e do consenso criaram isso como dogma e puseram e aquilo que você que é imposto na minha cabeça não cabe eu tenho eu tenho professor é uma dúvida Paulo tinha uma rusga com Tiago ou não porque quando ele está em Roma ele leva Pedro João mas Tiago não e a história nos diz que Tiago traz ele para Jerusalém e ele sai se despedindo de todos inclusive se despede de Maria a mãe de Jesus talvez pela mediunidade dele já sabia que a Lígia né e ele volta então para fazer as pazes com Tiago né existia entre eles essa rusga ou não era só coisa não nós caímos de novo vai na responsabilidade que Tiago tinha você vê Pedro saia de Jerusalém Paulo saia de Jerusalém João João Felipe que foi para Jerápolis mas Tiago não porque Tiago só deixou Jerusalém quando foi morto acacetado jogaram ele no precipício e depois o mataram 32 anos depois que ele dirigia a comunidade de Jerusalém ele não podia se afastar de Jerusalém porque ele era o dirigente e lógico que Pedro teve um papel de colaboração muito grande mas Pedro ia para Antioquia visitar o grupo lá teve até um caso entre ele e Paulo porque Paulo era muito as pessoas chamam de briga de valente porque ele para para satisfazer Tiago Tiago aceitava o cristianismo mas que todo cristão tinha que antes ser judeu tinha que ser circuncisado essa era a visão né e Pedro quando Paulo Pedro ia jantar com os gentios com os não não judeus e não cristãos lá em Antioquia e quando Paulo chegou ele começou a não ir temendo a reação de Tiago e Paulo chamou ele de falso foi um rolo danado dizem os entendidos que é briga de gigante briga de grande né e está lá na história do livro de Atos Paulo chamou Pedro chamou Paulo chamou ele de falso ele estava sendo tendo duas duas caras porque Paulo exatamente por causa de Tiago então você observa que houve ali uma dissidência mas no final tanto houve dissidência entre Paulo e Pedro como houve dissidência entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos mas tudo isso era projeto do Cristo porque quando Marcos volta lá de Peste na primeira viagem depois que eles eles vão para Salamina né Pafos quando ele chega em Peste que ia para Teotia da Psíquia e Paulo naquela sua disposição Paulo não tinha fronteiras para ele ele avisa aquelas montanhas eu já visitei aquele ali e a cadeia do Taurus é de assustar porque é muito alto e engremita e passar por cima daquelas montanhas o cara tem que ter muito amor e quando Paulo avistou aquelas montanhas ele disse que coisa linda para a gente sobrepor a serviço do Cristo aí Marcos disse não dá para mim Marcos novo de todos eu costumo dizer que você quer ver gente cansada é gente nova eu tenho um filho que está mais cansado do que eu ele voltou e causou realmente uma grande tristeza uma decepção a Paulo embora que Paulo depois o tenha perdoado dizer que ele me envia Marcos que ele é muito caro ele trata ele como filho e tudo mais mas ele se desentendeu com Barnabé tanto que na segunda viagem ele não foi mais com Barnabé por causa do Barnabé foi para um lado com Marcos é isso Paulo foi para o outro lado exatamente ele não fez mais a viagem com Barnabé que eles eram realmente muito amigos Barnabé era da ilha de Chipre era bem pertinho ali ao sul de Itácio na Seu Paulo e eles eram quase que conterrâneos e Barnabé teve um papel do cristianismo muito profundo ele foi o diplomata foi ele que fez a união ou apresentação de Paulo quando ele volta naquela situação doente temeroso que o primeiro grupo não aceitasse Barnabé foi o diplomata foi ele que fez a união ou apresentação de Paulo com os discípulos os apóstolos não aceitaram de imediato da mesma forma que a Anani eles temiam sim como que vai aceitar ele está aqui batendo aqui querendo entrar esse ele pega todos nós João veio com medo que ele está aí a Paulo ficou todo mundo assustado Pedro que foi receber a resposta de Pedro é maravilhosa porque Pedro dizia assim Paulo Jesus o Cristo quer que você seja bem-vindo a esta casa não era eu nem os outros é Jesus eu estou recebendo a causa dele estava temeroso mas são situações que mostram a coerência de tudo isso uma história belíssima eu tenho assim o Paulo de Taço uma admiração fantástica quando eu cheguei em Taço a primeira vez eu nunca me esqueço disso eu tinha me preparado para uma viagem nós temos uma guia na Turquia chama Shefka ela foi uma criatura maravilhosa com viúva durante as nossas viagens nós através da doutrina eu a Marcia e a Wanda que são as dirigentes do nosso grupo de viagem aos caminhos de Paulo e Maria elas sempre dão muito apoio e quando eu cheguei em Taço ela disse assim professor o senhor vai falar que em Taço só tem uma igreja que é a igreja de Paulo é uma representação hoje porque lá o que comanda é o islamismo e não tem nem padre lá é uma carência muito grande eu tinha tido umas dificuldades antes da viagem eu achei até que nem ia viajar aconteceram um acidente doméstico e eu nas minhas orações eu pedi ajuda a um irmão espiritual ele disse assim não meu filho você vai e o Chico vai conosco eu achei aquilo até meio meio estranho eu às vezes sou muito racional eu sou espírito há 42 anos mas uma coisa que eu não gosto é de fanatismo eu sou muito pé no chão eu sou muito erasto o melhor negado ao verdade que eu aceitava eu gosto das coisas muito sérias espiritismo pra mim é uma coisa muito alta e muito séria pra você não respeitá-la à altura que ele merece e eu fiz um comentário íntimo eu disse mas Chico tem muito o que fazer pra estar perdendo tempo de me acompanhar numa viagem dessa se bem que eu sempre peço ajuda aos bons espíritos e Chico pra mim eu nunca o considerei um ídolo mas um homem exemplo de amor e de fraternidade e dedicação à doutrina e a Jesus e quando eu fui chegando na igreja eu ia falar sobre tasso que é o nome de um osso que a gente tem no pé é tasso metatarsso e dedo quem faz biologia ou anatomia sabe disso calcânio cubóide esses ossos do pé e o tasso é o osso que dá estrutura e suporte então eu estava pensando em fazer um relacionamento entre o tasso e o suporte que Paulo foi para o cristianismo essa era a minha ideia no momento mas quando eu entrei na igreja eu comecei a sentir algo estranho diferente e eu comecei a me emocionar e quando eu começo a me emocionar sem eu saber o que é eu já sei que tem alguma coisa espiritual forte por ali aí eu ouvi uma voz dizer assim não, você vai falar sobre Paulo e Tasso Paulo e Jesus aí eu olhei assim ao lado do altar da igreja de Paulo tem uma foto simbolizando que aquela foto seja de Paulo aí eu pensei assim será que é Paulo? não é possível Paulo não sou eu que estou falando essa ideia eu tenho que tirar da minha cabeça aí a voz repetiu assim olha tudo que Paulo fez foi pela saudade que ele sentia de Jesus então você vai falar da saudade de Jesus e depois eu conversando com doutora Marlene Nobre não sei se você chegou a conhecer que eu tinha muito carinho por ela era muito amiga do Chico eu tive um congresso com ela em Belém do Pará e ela disse que um repórter perguntou a Chico por que aqui ainda existia tanta violência no mundo ela não sabia de nada do que tinha acontecido comigo lá na Itália aí o repórter respondeu perguntou a Chico Chico por que aqui ainda tem tanta violência no mundo apesar de tanta de tantos tantos caminhos espirituais que as pessoas podem escolher e Chico disse assim minha filha o que está faltando nas pessoas é a saudade de Jesus aí eu me lembrei meu Deus do céu me emocionei e o Chico foi mesmo se eu acreditar mas ele foi ele estava lá e foi ele quem me disse isso eu até pedi à doutora Marlene permissão para narrar isso no meu livro Comunidade do Caminho tem essa passagem que eu falei com ela confirmei tudo porque eu não sabia desse detalhe e Chico tinha dito isso e a voz que chegou que era ele porque ele disse você vai falar da saudade que Paulo sentia de Jesus porque tudo que ele fez foi pela saudade que ele sentia de Jesus então realmente realmente Paulo era era ímpar Paulo tinha assim uma uma frustração interior de não ter sido discípulo de Jesus isso eu sinto eu sinto na história dele sinto na vida dele e tem um escritor judeu que eu gosto muito de escritor judeu e fala de de uma obra chamada O Nazareno é Scholem Arche o nome dele ele fala que quando Paulo e Pedro estavam em Roma já iam até nós colocamos isso no nosso filme Paulo de Itaço é a coisa mais linda é aí ele 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 está ali na via Ostiens que é uma via que tem em Roma toda vez que nós vamos lá eu levo o povo para ver uma uma placa que tem na parede Paulo abraçando Pedro quando eles se abraçaram um foi para ser crucificado e o outro para ser guilhotinado é captado e aí Paulo diz assim Pedro eu gostaria que você me fizesse um favor aí Pedro diz assim o que é Paulo eu gostaria que você permitisse que eu beijasse seus pés aí Pedro achou aquilo tão estranho mas como é que você tem a proposta de que você está fazendo esse pedido porque eu gostaria de beijar os pés de alguém que caminhou com o meu mestre então veja como ele tinha saudade realmente de Jesus como ele tinha vontade de ter caminhado pelo menos 10 metros com Cristo em vida na forma que ele chegou muito depois mas ele conseguiu tirar todo o atraso conseguiu ser um homem diferente professor aí ele fala então que quem se deveria beijar alguém era Pedro né acho que o senhor vai falar seria o pé de Paulo então porque ele que ele que levou a mensagem de Jesus né exatamente Paulo compreendeu o quanto ele foi guerreiro o quanto ele foi herói nessa história toda né um homem que não perdeu a sua fé em hora nenhuma eu por onde eu passei eu hoje comecei até com a Márcia Márcia Valente que é uma das diretoras da nossa do grupo que leva a gente a R.W. agradecer muito a Márcia através dela que eu cheguei ao senhor obrigado Márcia eu chamo ela de Márcia pra mim ela é sempre criança da espiritualidade ela e a Vandinha eu chamo Márcia e Vandinha ela me falou de você foi ela que foi o nosso canal intermediário foi ela que fez essa ponte é e hoje eu falava com ela da importância desse trabalho que a gente faz e do quanto o Paulo foi exemplo pra todos nós porque um homem que não mediu esforço pra fazer o que fez nunca se arrependeu nunca reclamou apesar das perseguições todas que ele sofreu e nós vivemos um século em que muita gente se aproveita do Cristo pra ganhar materialmente privilégio prestígio condição social exato que ele tanto nos avisou cuidado que no final dos tempos muitos virão em meu nome tá lá no sermão escatológico de Mateus de Marcos e de Luca recomendando que a gente tivesse cuidado comercializando Jesus né professor exatamente negociando com ele quer dizer e você vê o que Paulo como foi um homem que e muitos desses sempre trabalhou né professor sempre trabalhou onde parava montava a tendinha dele ali não ele diz ele diz ele diz nas suas cartas eu não me lembro mais ou menos quem é qual é a carta dele são 14 mas ele diz assim já no final né eu não sou subalterno a nenhuma comunidade eu vivo do meu trabalho ele sempre se orgulhou disso e nós temos que ter essa condição e eu sou nisso aí eu sou me permita a espontaneidade até o termo eu admiro demais Paulo por esse lado porque foi um homem foi um homem honesto sincero e viveu o Cristo até o último momento dizendo as pessoas sejam fiéis né ele nunca poderia ser a favor de uma salvação gratuita só pela fé porque a fé é que leva as obras e as obras é que salva né porque a palavra justo o justo viverá pela fé o que é o justo aquele que pratica a caridade aquele que pratica a justiça porque Jesus diz no sermão do monte lá no capítulo 6 de Mateus quando fores praticar a vossa justiça faça com a mão direita e que a esquerda não veja quer dizer quando for realizar as tuas obras por isso que Paulo fala de justo o justo viverá pela fé mas o justo é aquele que pratica que já tem suas obras e que ele diz que não são as obras da lei que salva quais são as obras da lei não é que ele fosse contra a lei de Moisés ele até diz que a lei de Moisés é divina ele fala isso no livro de Atos agora as obras da lei que o Zé Ceno também fala disso é guardar o sábado é lavar a mão da comida é oferecer animais de sacrifício isso não muda você se você não sensibiliza o seu coração era isso que Jesus ensinava mas infelizmente as pessoas interpretam muitas vezes ao seu bel prazer o que acha que pode fazer o seu caminho para Deus ao seu budismo e não é bem assim Jesus disse que cada um receberá segundo as suas obras eu acho que Paulo é fantástico nisso professor e os romanos jamais não condenaram Paulo na verdade os romanos não se envolviam também nessa questão religiosa eles criam os impostos Paulo acabou pagando por Nero então e aí não tinha como ele era um líder nato ali ele era o mais visado talvez ali do caminho ali quando acontece incêndio então e Nero volta fala e agora o que eu vou fazer e começam a gritar foram os cristãos foram os homens do caminho e tal aí ele foi ele se envolve em tudo aquilo e acaba sobrando então para Paulo na verdade eu digo mais uma vez a você ele estava dentro do projeto do Cristo Paulo tinha concluído sua obra muito bem concluída certo Paulo chegou em Roma já como vencedor ele tinha o desejo de aviar não é? mas você fez o que ele exatamente combati o bom combate ele ele presta contas do que ele fez ali ele escreve as suas cartas na prisão a Timóteo né e e quando ele ele declara realmente que estava ele sabia que estava perto de ir embora e Jesus já não precisava mais dele a sua missão foi muito bem vivida e ele e ele morreu com dignidade porque ele não temeu em nenhum momento eu visitei a prisão de Paulo já algumas vezes lá em Roma lá na Martina lá perto do SPQR Supremo Tribunal Romano e ali a Via Ápia são dois cantos que mexem muito com a gente porque na Via Ápia aí ele ficou preso primeiro Lucas desaparece nessa história porque Lucas não fala da morte de Paulo e também não morreu com ele mas diz que quando ele foi Paulo diz que quando foram prender Paulo Lucas tinha saído foi fazer outra coisa mas a partir dali Lucas não se pronuncia porque ele não tem uma linha escrita sobre prisão e morte de Paulo eu acho que faltou isso no livro de Atos porque ele faz uma biografia tão bonita né faltava eu não sei se ele talvez não 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 presenciou professor é possível mas ele poderia ter se informado sim poderia ter escrito né como ele fez ele escreveu todo o seu evangelho baseado no ouvir depois de muito pesquisar o teófano Lucas também não andou com Jesus na verdade ele escreveu e escreveu o belíssimo evangelho né então ele podia ter feito pelo menos algumas linhas para atender a nossa necessidade teológica teológica porque espiritualmente eu não tenho nenhuma dúvida não é que como é que foi que aconteceu tudo isso que Emmanuel andava com uma propriedade assim emocionante e riquíssima que quando ele tem até um filme aí chamado Covades eu não sei se você já assistiu não Covades é Covades não é uma palavra é uma expressão latina que diz Covades Domnus onde vais para onde vai Senhor é um filme excelente você pode procurar você vai gostar é agora nesse filme aparece Pedro pregando no Coliseu o que é um erro épico assim terrível que o Coliseu foi escrito foi construído por Tito Vespasiano inaugurado no ano 80 porque ele já estava morto então pregar no Coliseu é uma ressurreição forçada que não cabe é um erro de história assim de continuismo muito grande mas Pedro naquela época existiam chamados circos romanos que eram aqueles prados onde havia aquelas corridas com bigas e tudo e arquibancadas laterais que ficava próximo ali quando você vai a Roma você vê próximo da parte do SPQR Supremo Tribunal Pretório Romano tinha um circo ali e você podia ouvir eu acho interessante isso você poderia ouvir de dentro da prisão que era uma prisão muito escura muito úmida diz Emmanuel que muitos morriam porque como Roma tem muita terremoto aquelas coisas as piscinas que se faziam as cisternas rachavam e deixavam de servir para juntar água e passavam a ser prisões mas aquilo era muito um que dava muito fungo muitos morriam de problemas respiratórios pela infecção é falobre né professor exato horrível e Paulo mostra isso muito bem que ele era judeu todo judeu tinha sua capa é tanto que ele pede a Timóteo na sua carta quando vieres a Roma traz a minha capa que eu esqueci da tua casa na tua casa entrou isso é um pedido judaico o Talmud diz assim se você tomar a capa de alguém emprestado devolva antes do pôr do sol o que a pessoa precisa à noite porque muita gente faz de cama faz de agasalho pra se deitar e Jesus fala lá no evangelho o sermão do monte se alguém tomar a tua túnica oferece também a tua capa porque todo judeu tem uma capa e é pra se cobrir pra se proteger isso é costume judaico quando você lê isso você vê a acessibilidade de Emmanuel a autenticidade de Emmanuel e a acessibilidade do Chico e com certeza não conhecia esses detalhes esses detalhes são detalhes detalhes importantíssimos pra identificar uma situação e Paulo ficava diz Emmanuel ali dentro ouvindo e que muitos se comunicavam tocando um na ponta dos dedos do outro não conhecia pelo olhar porque era muito escura e a prisão é terrível a gente vai entrar ali e chega e se sente sufocado quem tem claustrofobia sente um certo congerismo ou quem tem um pouco de mediunidade sofre também porque ali deve ter ainda muitos encarcerados sofrendo e aí quando ele estava madrugada depois que ele foi preso ele ficava ouvindo os gritos e ele perguntava ao carcereiro quem são que critério são teus irmãos que estão sendo punidos pelo incêndio que causaram a Roma pelo nosso imperador o nosso César Augusto Nero né era uma cara de piscina né professor é e Paulo o que é que Paulo fazia ele orava a Jesus pedindo a ele que permitisse que ele pudesse ir morrer com eles pra confortá-los antes da morte isso é que é fé isso é que é confiança na dor coragem da morte é exatamente e diz Emmanuel que na madrugada naquela madrugada tiraram ele abrir a porta e já estava uma comitiva esperando por ele e que ele perguntou perguntou não disseram chegou a sua hora aí tinham quatro ou cinco soldados o comandante é puseram ele dentro da biga daquela e levaram pra viável e quando chegou lá é fizeram o descer amarraram-lhe as mãos e pediram que ele caminhasse vinte passos caminho aí é quando ele viu o chefe deles estava é olhando pra ele e disse assim Paulo eu lamento eu lamento que eu tenho que fazer porque ele conhecia ele já sabia que ele era homem né e não sei que piedoso né aí Paulo dá uma resposta fantástica não lamente por lamento com você e os seus companheiros que vão ficar sob a guarda de um homem sano e indiferente como Nero aí ele vê quando ele pega tem uma coluna lá na viada ainda está lá né onde ele ficou amarraram ele naquela coluna quando ele puxa a espada ele vê o comandante tremendo aí ele disse não trema cumpra a sua obrigação eu só queria lhe pedir que você conseguisse decapitar apenas com um golpe e assim foi quando você visita a igreja de de Paulo extramuro em Roma porque Roma tem uma superstição muito grande deixava ninguém ser sepultado dentro das suas muralhas era tudo fora as catacombas e tudo né e quando ele decapitou Paulo a cabeça bateu três vezes no chão rolou e aonde bateu nasceu uma fonte então lá em Roma tem três altares com três cabeças e três fontes e diz Emmanuel que Paulo entrou numa escuridão mas não sentiu dor ele começou a sentir que estava sem saber muito bem onde estava e começou a orar lembrou-se de orar a Jesus quando ele começou a orar ele foi levado no meio daquela escuridão e viu que chegou na brisa da madrugada debaixo de uma árvore e ali ele sentiu uma voz que dizia Paulo cheguei vim mais uma vez devolver-lhe a visão era Ananias que chegava era Ananias que chegava aí ele isso Ananias Gamaliel e quando ele devolve a visão aí ele vê quem era que era Ananias Gamaliel e ele faz uma pergunta qual é o seu desejo Paulista eu quero retornar por todos os lugares por onde eu passei a serviço do Cristo e eles fazem uma uma turnê espiritual né ele revê todos os lugares como se fosse assim um balanço da sua produção a favor do Cristo e terminado ele pergunta e agora qual o seu desejo eu quero voltar para Jerusalém ele volta para Jerusalém e param exatamente em cima de onde foi o Gógota aonde Jesus foi crucificado quando eles aterrizam né aí ele olha e avista Abigail e Estevão ele se ajoelha e tem aquele ímpeto de abraçá-los mas ele se lembra do que ele fez com Estevão e incontinente ele para naquele momento ele fica inseguro se deve ou não abraçar mas uma luz muito forte surge à direita e aparece a figura do Cristo que lindo né e olha para Paulo e com o olhar e com o gesto consente que ele se abraça e os três se abraçam e Jesus diz agora a paz voltou a encontrar aqueles que cumpriam a sua tarefa e diz Emmanuel que aí eles começaram a serem levados para o alto e no seu romantismo ele diz as luzes de Jerusalém começam a brilhar no início da noite e eles sobem e se perdem na amplidão dos tempos é muito bela a vida desse homem eu acho que a gente tem muito que aprender com Paulo eu só momento particularmente vai aí que muitos que se dizem seguidores dele não correspondem a quem foi Paulo de Itaz verdade professor olha não falamos sobre Sérgio Paulo não falamos sobre Malta não falamos sobre Jesus mas eu ficaria com o senhor aqui horas aprendendo com o senhor foi maravilhoso uma grande honra para mim ter conversado que o senhor aprendido me emocionei agora no final esse encontro de Jesus eu queria agradecer muito realmente o senhor sei que o senhor é uma pessoa ocupada o senhor tem muitos fazeres ter dedicado esse tempo para nós aqui de Bauru para a nossa live no Chico para o pessoal daqui claro que essa live vai para todos os lugares agora vai para o YouTube da manhã e muito obrigado professor obrigado mesmo gratidão em nome dos nossos trabalhadores aqui da nossa diretoria em nome da Uzi daqui de Bauru da qual eu também faço parte foi muito bom foi muito gratificante estar esses momentos com o senhor e aprender com o senhor muito gratidão mesmo professor obrigado eu que agradeço a você vai tem muitos amigos aí em Bauru é um casal até que eu estou recordando o nome que viajou conosco a Israel também aí de Bauru tem muita gente boa bota o Catu aí também eu já visitei já fiz aí muito seminário quero muito bem o pessoal de Bauru e quero deixar o meu abraço a você a sua comunidade tão lindo uma homenagem tão justa ao nosso querido Chico e dizer meu filho que a honra foi toda nossa falar de Jesus falar de Paulo falar da doutrina espírita eu acho que para mim é uma oportunidade que Jesus a sua espírita de misericórdia e amor sempre me consegue eu queria agradecer também a você a todos os irmãos queridos que estiveram conosco aqui de João Pessoa aqueles que nos ouvirão no futuro que procurem conhecer um pouco mais da vida espiritual e sinto que é um amor de alguém que sintoniza é César e Marília obrigado Vania você sempre Vanda que é a nossa secretária assim no sentido do carinho que eu tenho por ela que sempre ela que cuida essas irmãs foram foi a espiritualidade que colocou no nosso caminho graças a Deus então César e a Marília lá de 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 Bauru acho que você deve ver que são grandes amigos viajaram muito conosco para Israel foram grandes companheiros de viagem eu estive depois aí com a convite deles em Bauru em Bauru e quero agradecer a todos e a Jesus especialmente por esse momento que ele está me concedendo e está com você vai aí nessa cidade que eu amo tanto paz amor para todos vocês que Jesus abençoe e se ilumine e seme professor obrigado para a Márcia obrigado para a Bandinha né eu vou encontrar esse casal com certeza eles podem estar até assistindo a nossa live mas vou citar que o senhor comentou dele e gratidão só tenho a agradecer muito o senhor por ter nos presenteado com essa aula de cristianismo primitivo principalmente sobre Paulo de Tarso obrigado querido Jesus me abençoe um abraço até uma próxima oportunidade amém o senhor também assim seja